Tá começando, senhoras e senhores, a livezinha sem sentido número 37, a primeira livezinha sem sentido aqui no Portal Mi, comigo, Diego Castro, o melhor apresentador de livezinha sem sentido do sul do universo, e claro, o melhor apresentador de livezinha sem sentido que faz livezinha sem sentido no banheiro e, obviamente, o melhor apresentador de livezinha sem sentido que faz livezinha aqui no Vila Antinacane, o meu prédio, eu sou o melhor apresentador de livezinha sem sentido, e você que tá entrando agora deve estar pensando, meu Deus, quem é você, cara, quem é você, ou você deve estar pensando, ah, eu já vi esse cara em algum lugar, eu já devo ter visto alguma coisa dele, quem é esse cara, quem é ele, muito prazer pra você que não me conhece, eu me chamo Diego Castro, eu sou comediante, e pra você que me conhece, eu também, eu me chamo Diego Castro, vocês entenderam. Então é isso, pessoal, tá começando a minha livezinha sem sentido aqui no Portal Mi, tô muito feliz de estar fazendo aqui a livezinha, muito, muito feliz mesmo receber esse convite do Júnior e eu espero que seja uma livezinha sem sentido maravilhosa, hoje é a primeira e o tema é, quem é Diego Castro, um homem por trás do Taisô, você já deve ter visto meu vídeo do Taisô, caso você não tenha visto meu vídeo do Taisô, é um vídeo que rodou o Japão aí, é um vídeo maravilhoso em que eu estou fazendo o Taisô, mas não tem como começarmos pelo final, não dá pra eu começar simplesmente falando, ah gente, o vídeo do Taisô, não dá, e daí já começa a falar e vocês vão ficar pensando, meu Deus, vai estar aí, quem é esse cara? Então a gente vai voltar lá no começo, pra que eu possa explicar pra vocês quem eu sou, como eu cheguei ao Japão, como eu fiz o vídeo do Taisô, por que eu fiz esse vídeo, como esse vídeo estourou, tudo isso nessa livezinha sem sentido de hoje, não, é o Glow Repórter, pessoal. Vocês vão descobrir onde eu vivo, o que eu faço, o que eu como, e por que uma livezinha sem sentido é no banheiro, ok? Mas antes deixa eu dar um alô aqui pra galera que tá assistindo uma livezinha sem sentido, o Wellington que já entrou aqui, tava me assistindo agora, muito bom Wellington, você é uma pessoa maravilhosa, pessoas maravilhosas estavam me assistindo nesse exato momento e agora estão assistindo de novo, é isso aí, muito, muito obrigado, o Wellington falou assim, cara, você tem futuro, muito obrigado Wellington, muito obrigado cara, amém, amém cara, tô torcendo, muito obrigado mesmo Wellington, forte abraço pra você, olha o Renato, meu amigo Renato entrou aí, boa noite, a K também entrou, adorei o vídeo das mães, aliás, por favor pessoal, vamos todos agora, unidos em uma força maravilhosa, desejar um feliz dia das mães pra todas as japodeusas maravilhosas desse nosso Japãozão doido de meu Deus, que virem aí no Shigoto e voltam pra casa e faz aquele zangue na casa aqui, daí cuida do filho, ué, cuida do marido e faz mercado e faz não sei o que, mas vocês são incríveis, mãe é incrível em qualquer lugar do mundo, mas olha, vou falar uma coisa, depois que eu vim pro Japão eu revi o papel da mãe, porque a mãe no Japão, Deus do céu, pensa, a mãe vai pra fábrica, meu irmão, na fábrica não é fácil, entende? Você vai na fábrica, você fica horas na fábrica, daí você faz zangue, daí você volta pra casa, daí tem filho, daí tem marido, daí tem um monte de coisa, tem uns maridos aí que não ajudam em nada, já pensou, daí a mãe tem que fazer tudo, cara, é muito difícil, então, mães, um feliz dia das mães pra vocês, é, que, né, eu espero que o dia de vocês tenha sido maravilhoso, que o maridão tenha levado vocês aí num lugar incrível, comer aquela carne maravilhosa, né, e amanhã, Shigoto, que é pra fechar com chave de ouro, ok? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui, tá, muito obrigado por você ter adorado o meu vídeo da mãe, quem tá atuando no vídeo das mães é a minha esposa, que é mãe, aliás, amor, um feliz dia das mães de novo pra você, esse dia das mães me custou, cara, hein, custou, eu gastei uma grana violenta essa mulher, minha mulher é maligna, entende? Minha mulher, pra quem não conhece, tá caindo agora, falando, nossa, quem é esse cara? Meu Deus, vocês têm que conhecer a minha mulher, se ainda não viu o meu vídeo, vai lá na minha página, quando acabar a live, entra na página, assiste lá na página, Diego Castro Show, procura aí no Facebook Diego Castro depois que acabar a live, espera acabar a live, entra na minha página, assiste o vídeo das mães, claro, marca sua mãe, compartilha, marca sua esposa, sua namorada, marca, tá? As mães, marca o marido, pro marido já se ligar, parar de ficar dor mancada, tá? E vê lá o vídeo das mães, minha mulher, uma linha maravilhosa, tá aqui na live, aliás, assistindo, então não posso ficar falando muito dela, porque senão depois, sabe, dá problemas, vamos lá, mais comentários, Márcio, fala logo, tamo junto, papai, aí é nós, Carlos Chagas, tá tão, hã, aqui, hã, hã, ele falou assim que tá tão difícil que eu tinha que fazer a live no banheiro, Carlos, a live no banheiro, é porque é uma live sem sentido, mas eu vou explicar no decorrer da live, porque a live sem sentido é no banheiro, tá bom? Então, fica ligadinho aí, Carlos, fica ligadinho que eu vou explicar tudo isso, ah, o Leonardo falou, você é o melhor, eu sou semi-melhor, eu sou semi-bom, e é por isso que eu tô aí voando, porque eu sou um semi-maravilhoso, é isso aí, Márcio, Márcio, boa noite, Márcio, tudo bem com você? Leonardo, amor! É, o Leonardo viu o vídeo, viu o vídeo do ser marido no Japão, porque, ó, ser esposa no Japão, ser mãe no Japão não é fácil, mas ser marido também não é, né? Porque a mulher apronta a cada uma, minha mulher é maligna. Eu chego em casa, ela já manda um, tem que ir no Hakuen, tem que ir lá no mercado, tem que ir comprando, ela inventa, até coisa que não tem que comprar. Tem gás aqui em casa, ela inventa e tem que comprar gás, só pra sair de casa, essa mulher não dá, entende? A minha mulher é maligna, então, eu tenho que tomar muito cuidado. Se você não viu o vídeo e não tá entendendo, vai lá depois na página, assiste o vídeo do ser marido no Japão, que vai fazer todo o sentido aí. Leonardo, boa noite, Maria, boa noite, Márcio, muito boa noite, Márcio, olá, cheguei, bom começo de noite e feliz dia das mães, pra você também, uma noite incrível, eu não sei se você é mãe, se você for mãe, um feliz dia das mães, um pouco atrasado, mas ainda é dia das mães até meia-noite, e se a gente levar em consideração que no Brasil é daqui a pouco, que é domingo, ou já é domingo lá? Agora tô perdido, acho que já é domingo desde o meio-dia, é, é isso aí. Então, se já é domingo lá, já é dia das mães, então vai ter um pouco mais de dia das mães aí pra gente, então, dia das mães, vamos comemorar até, é, até amanhã. Eu acho que é, é isso aí. Carlos, sou de Caria, você é de que região? Carlos, eu sou de Cane, Guifo, Caria, eu estive em Caria, esses dias eu fiz show no Muvucas Randa, e depois eu jantei em Caria, acho que é charmosa, é um restaurante maravilhoso, comida boa, caramba, comi lá, muito bom, e eu quero fazer show em Caria. Aliás, se tiver um espaço aí pra fazer show em Caria, me chama que eu vou, ok? Anderson, muito obrigado, o Anderson falou que é da hora meus vídeos, eu acho muito boqui, achei que é da hora. Alguém falou, opa, mas daí eu não sei ler, eu só sei que tem um chi ali, um di, alguma, eu não sei, eu sou um semi-analfabeto no japonês, então eu não sei ler. Maria, foi demais, foi demais, eu tô no banheiro, papai, Portal Mi mandou boa noite pra nós, boa noite, Júnior, boa noite a toda a galera do Portal Mi, tamo junto, pessoal. Tô muito feliz de estar no Portal Mi, primeira livezinha sem sentido, é a livezinha sem sentido número 37, você deve estar pra sentar, Diego, você começou no 37, por quê? Porque essa livezinha sem sentido já tem há muito tempo, tá, a livezinha sem sentido tem aí uns 4 anos já, e a livezinha agora tá começando no Portal, primeira livezinha no Portal, hoje, a 37, aqui comigo, nessa pessoa incrível. Patrícia, a Patrícia falou que adora os meus vídeos e me mandou parabéns. Patrícia, deixa eu falar pra você uma coisa, eu adoro as pessoas que adoram meus vídeos, é inacreditável isso, eu não sei como pode, mas se a pessoa fala assim, Diego, eu adoro o seu trabalho, eu já adoro a pessoa, você fala, não, Diego, mas você nem conheceu a pessoa, não importa, essa pessoa já é de brain, essa pessoa é uma pessoa boa, então eu já adoro ela, e já tô adorando você aí, vamos lá, Leonardo, e aí, Rico, tamo junto, papai, vamos lá, Leonardo, você tá bombando o Face, muito obrigado, eu fico muito feliz, principalmente quando eu saio de casa e encontro o pessoal na rua, vou conhecendo, eu não tenho muito tempo pra sair, né, porque eu tô ou tô na fábrica ou eu tô em casa fazendo vídeo, e daí não dá tempo, mas daí quando dá tempo de sair, normalmente quando a minha mulher maligna me chama pra ir no mercado, no Hakuem, e comer coisas que ela inventa, que tem que comer, daí eu saio enquanto o pessoal, e é muito legal ver que o pessoal tá vendo os vídeos, que o pessoal tá gostando, e esse reconhecimento é incrível, eu espero que chegue cada vez mais longe, né, os vídeos, é isso aí, macho, estou aqui hablando, mas não tô fazendo isso, não tô, eu estou apenas no meu cenário, isso aqui é um banheiro fictício, na verdade não é, tá, tanto que a qualquer momento esse cano pode funcionar, porque se os meus vizinhos de cima resolverem puxar a descarga, vocês vão ouvir, vocês vão falar, opa, Diego, é verdade, você tá no banheiro e não é de mentira, então, vamos lá, Márcio, feliz dia das mães, a todas as mamães, me rungou, e pelo mundo, é isso aí, papai, vamos junto, Maria, ah, nossa, é isso, não dá vontade mesmo, é isso aí, a Maria tá super certa, eu concordo com a Maria, é, subindo, tem muito comentário, gente, eu vou subindo aqui, vou lendo, se eu não conseguir ler todos os comentários, me desculpa, mas daqui a pouco eu vou entrar no tema aqui, quem é Diego Castro, tá bom? Então, eu tô esperando chegar a 71 pessoas, quando tiver 71 pessoas assistindo, eu vou falar, quem é Diego Castro, e como eu comecei, tá bom? Welton, mano, o próximo show eu quero te assistir no palco, por favor, Welton, vá, eu tenho um show no próximo sábado, dia 18, em Nagoya, no Shelter, é, Shelter Rock Bar, vai ser um show, ô, já deu 77, vou ter que entrar no tema, então, já sabe, dia 18, no Shelter, Rock Bar, em Nagoya, estaremos, eu e a Aline Biasoto, que é uma comediante que tá começando aqui no Japão, é, uma pessoa que é maravilhosa e eu gosto muito, então, se vocês puderem, por favor, vamos lá assistir, é, Junior Mandão, boa noite pra toda a galera, boa noite, Junior, ah, Leonardo, ah, é isso aí, tamo aí, tamo aí, vamos lá, vamos lá, Fran, tem que fazer mais vídeos engraçados desses pra nós, Fran, me desculpa não fazer tantos vídeos, não produzir com tanta rapidez, porque tem o Shigoto, né, é 12 horinha, 12 horinha todo dia, não dá, então, daí agora começaram com a folia de trabalhar sábado, os caras tão querendo me amarrar, daqui a pouco eles querem que eu more na fábrica, isso não tá dando, eu já vi que eles tão construindo umas coisas lá, eu tô morrendo de medo daqui a ser um alojamento, e daqui a pouco as pessoas tão querendo me prender lá dentro, tão querendo que eu durma na fábrica, e não dá mais, eu já fico 12 horas lá, eu volto pra casa, minha maligna tá aqui, então, não dá muito tempo de fazer muito vídeo, então, todo tempo que dá, eu vou gravando, tem vídeo gravado, mas que não dá tempo de editar, também porque meu computador não é uma coisa maravilhosa, mas eu vou fazer, vou continuar fazendo, tá bom? Livezinha tem toda semana, toda sexta-feira tem livezinha sem sentido na minha página, Diego Castro, é só procurar Diego Castro, toda sexta-feira às 9h32 da noite tem livezinha sem sentido na minha página, de 15 em 15 dias vai ter livezinha aqui no portal Mi, e vocês me encontram por aí, pelo Facebook ou pela rua, onde tiver comida normalmente eu tô, tá bom? Márcio, Mido da Rara, é isso aí, tamo lá, Leonardo, vamos lá, Mery, sou mãe sim, sou de Toyama, um forte abraço pra toda a galera de Toyama, eu fui aí pertinho de Toyama, mas acabou não dando certo fazer show, mas estamos avaliando a possibilidade de ir pra Toyama, quem está avaliando? Apenas eu, porque essa é, é minha equipe essa, é eu aqui, eu e eu, e sim, vocês já sacaram, que é nóis, papai. A Silvana Liberata, essa pessoa maravilhosa, lá do Arena de Fukui, eu preciso mandar um grande abraço pra vocês, irmão, feliz dia das mães, e dizer que você me proporcionou um show incrível, uma noite maravilhosa em Fukui, jamais esquecerei, o primeiro show que eu fiz em Fukui, foi uma noite incrível, ó, muito boa, inexplicável, o Arena tem uma energia muito, muito boa, desde o dia que eu vi a foto do Arena, eu falei, esse show vai ser incrível, e foi incrível, então Silvana, muito obrigado pela oportunidade de ter feito o show aí no Arena, e espero poder voltar outras vezes, e que seja cada vez melhor. Gisele, a Gisele, é Gisele, agora eu já sei ler Gisele, agora eu já vi ali que é um XSL, então eu vou anotar no meu caderno de coisas que eu anoto, tá bom? Márcio, ah, charmosa, boa, Márcio, tá doido, papai? Ah, vamos lá, vamos lá, Lana, Diego, boa noite, boa noite, Adal, Lana, você fala rápido igual meu marido, parece que vocês nem respiram, eu tento respirar, mas é que eu tenho muita coisa pra falar em pouco tempo, então eu vou falando feito um doido, tá bom? Wellington, ele tem que tirar, então, a minha mulher tá tirando carteira, hoje ela foi fazer aula, ela tá dirigindo bem, entende? Ou ela tá dirigindo muito bem, ou já atropelou só um idoso que tava passando do lado da pista, mas foi tranquilo, foi tranquilo, o idoso passa bem, tá? E o carro também, mas a minha mulher vai tirar carteira e daí o pessoal tem que se cuidar, porque essa mulher é maligna e você não sabe o que ela pode fazer. Gisele, a Gisele tá falando que chama Gisele, e que ela gosta demais dessa vizinha, e quando eu vier pra perto de Nagano, vocês dizem assim, quero muito em Nagano, minha esposa morou em Nagano há 10 anos atrás, e ela fala muito bem de Nagano, quero muito ir aí conhecer, diz que tem lugares incríveis aí, e diz que o inverno é maligno, então eu só vou no verão, no inverno, por favor, nem que tenha churrasco, eu provavelmente, se tiver churrasco, eu vou, nem que seja no frio, porque se tiver comida, é só você me chamar, só falar, Diego, tá rolando churrasco, eu vou em qualquer lugar, é longe, não importa, não importa, você me chamou, tem comida, eu vou, eu sei que tem pessoas que vão falar, Diego, já te chamei pra me comer aqui em casa, você não veio. Mas daí, era dia que não dava, dia que tem trabalho, não dá, não dá pra você largar o chicotô por comida, porque senão depois você fica sem comida, porque você não foi pro chicotô, entendeu? Então, me chamo que eu vou. Como eu falo quando chega na fábrica, é assim que você chega na fábrica, só que depois de um tempo que você pega intimidade, você já não precisa mais falar o raios, só fala o raios, e você pode alongar o raios, pra você cumprimentar 3, 4, 5 pessoas num ou só, entendo, você chega na fábrica, só faz osss, então você já cumprimentar vários japoneses de uma vez só, e não fica perdendo tempo de ficar falando osssusuke, ninguém merece, tá? Nós somos obrigados, então a gente fala um só. Naomi, olha só, você não ia vir pra Ogaki? Naomi, me perdoe. Então, aconteceu um imprevisto, e eu tive que cancelar em Ogaki, seria hoje à tarde. Infelizmente, a minha esposa teve a aula, e eu não tinha como deixar as minhas filhas em qualquer lugar, porque as minhas filhas são minimalinas, então eu não, se eu deixar ela na casa da pessoa, ela derruba a casa da pessoa, a pessoa vai querer me matar, então eu não posso. Então, eu não pude ir, porque daí, né, eu fiquei de babá no dia das mães, e pra minha mulher poder fazer a aula da autoescola, infelizmente não pude ir pra Ogaki. Me perdoe, mas vamos dar um jeito de resolver isso, e com certeza eu irei em Ogaki, e se eu não for pra fazer show, eu vou aí na sua casa tomar um café, e daí eu conto umas piadas, porque, já sabe, se tiver comida, é nóis. Alessandro, boa noite. O Eduardo Fukushima, boa noite Eduardo, como é que você tá, tudo bem? O Aleton, pô, eu moro em Toyota, pô, Toyota é pertinho, Toyota eu já fui, fui em Toyota um dia ali, mas foi rapidão e já voltei. Toyota tem bastante brasileiro, dá pra gente colar aí uma hora, fazer um show, quem sabe, coisa maravilhosa. Ok? Pessoal, deixa eu fazer um pedido pra vocês. Se vocês puderem me ajudar, compartilha a live, compartilha. Ah, Diego, mas compartilha onde? Compartilha na sua linha do tempo, compartilha lá no seu grupo de amigos, lá no seu grupo de japodeusas, de japodeuses. Compartilha com os amigos aí e vamos dar uma bombada nessa live aí, ok? Vamos dar uma bombada, porque agora eu vou entrar no tema e eu vou passar rapidão agora os comentários pra chegar ao fim dos comentários e poder começar o tema, tá bom? Silvia, de novo eu toirei isso aí, Silvia, tamo aí, toirei meu novo escritório agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou mesmo, eu vou pra Comarque, tá bom? Por favor. Vamos lá. Gente, desculpa, eu vou tentar ler todos, todos os comentários, mas agora eu não sei se eu vou dar, porque eu tenho que começar o tema, tá bom? Rosana, você me acha muito legal? Então já sabe que eu te acho muito legal também, porque eu acho todo mundo legal quando as pessoas me acham legal e quando as pessoas adoram meus vídeos, eu também adoro as pessoas, tá bom? Márcio, manda um abraço pro... Ah, não, não vou, Márcio, você quer me caminhar, Márcio? Eu não vou ler isso. Tá pensando o que é Rede Globo? Eu não vou falar. Ó o Renato, o Renato entrou, Renato, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa que faz churrasco e não me chama, então ele é só semi-maravilhoso. Ele caiu no meu nível de pessoa maravilhosa. Felipe, força, mano, quero ver mais brasileiros fazendo stand-up no Japão. Eu também quero, mas eu quero que os brasileiros façam, tipo, preparado, tá bom? Eu já vou falar um pouco mais sobre stand-up aqui no Japão. Só entrei pra confirmar se estava no banheiro mesmo. Daniel, tô no banheiro. Wellington, o valor do ingresso é 1.500 ienes, tá bom? 1.100 ienes lá, o show de Nagoya. Foi super prazeroso ter conhecido, você é muito empaixão. Não, você também. Você é uma pessoa incrível e vou gostar mais quando você me chamar pra esse café aí que já ficou prometido aqui que vai sair uma hora, ok? André, salve, papai. Genovez, boa noite. Joelson, pode responder uma pergunta? Com certeza posso responder várias perguntas. Eduardo, nós temos que fazer uma live de hipnose, mas você tá me enrolando. O Rissal, salve, digam, bora pro mel comer. Opa, Rissal, é só falar que nós vai no mel qualquer hora. Se tem comida, nós come muito, cara. É só falar quando e onde que a gente vai, ok? Então, vamos nessa. Pessoal, pra começar, vamos entrar nesse tema maravilhoso. Quem é Diego Castro? Quem é Diego Castro, meu Deus do céu? Como você veio parar no Japão? Quem é você, cara? Por quê? O que você está fazendo da sua vida? Então, pessoal, eu estou fazendo comédia aí há 10 anos. Mas não comecei na comédia do nada, né? Então, desculpa. Eu só dei uma paradinha pra ler a pergunta que o Joelson mandou. Ele perguntou por que que quando eu parar no sinal, o pessoal tá com o dedo no nariz. Eu não sei. Eu nunca reparo muito porque normalmente eu tô com o dedo no nariz. Então, eu não sei. Eu nem olho pro lado. Tá bom? Silvia, boa noite pra você. Seja bem-vinda, ok? Vamos lá. Então, pessoal, eu sou de Curitiba, no Paraná. Aliás, eu comecei a fazer comédia lá. Eu nasci em outra cidade. Eu nasci em Castro. Só nasci por acaso. Minha mãe estava passeando. Eu acabei nascendo. Eu cresci em Curitiba. Vivi em Curitiba até os 17 anos. Saí de Curitiba. Fui fazer faculdade depois em Ponta Grossa. Saí de Ponta Grossa depois de formar. Trabalhei um tempo como professor. Dei aula em cursinho pra vestibular aí por 5 anos. Saí, parei de dar aula pra deslanchar aí nos shows. Porque eu já tava fazendo comédia. Daí o show já tava dando certo. Fui, fui, fui. Comecei a fazer comédia em 2010. Sim, papai. Desde 2010 que eu faço comédia profissionalmente. Fiz dois anos do que a gente chama de comédia de open mic. Que é quando você começa a fazer comédia e você vai fazer 5, 3 a 5 minutos no show de outros comediantes. Então eu comecei a fazer comédia em 2010, né, tipo, já profissionalmente em 2011, 2010, daí foi. O negócio engrenou. Daí, no belo ano de 2014, 2015, né, amor, foi em 2015 que te conheci? Eu não lembro quando eu conheci a minha maligna. Mas eu conheci a minha mulher maravilhosa. E daí o que aconteceu? Conheci a maligna da minha mulher. E o dia que eu vi, eu tava fazendo show. Tava no palco fazendo show. Olhei lá aquela mulher maligna. Tava com a amiga dela lá. Daí eu falei pro outro comediante, tu conhece essa maligna? Ele falou, eu nunca vi essa mulher. Daí eu falei, tudo bem. Dei um jeito de perguntar o nome dela. Porque a gente é esse tipo de gente que tá no palco e pergunta o nome das pessoas. Perguntei o nome dela. Daí eu falei, beleza, já sei o seu nome. Daí a gente diz, tá, não conversei com ela no dia. No dia ela foi embora. Ela nem olhou na minha cara. Achei ela no Facebook, porque eu sou um Sherlock Holmes do Facebook. Achei essa mulher no Facebook. Vi as fotos dela e falei, uau, essa japonesa é muito linda. É uma japodeusa. Vou casar com essa japodeusa. Falei que eu ia casar com ela e, adivinha o que aconteceu? Eu casei com essa mulher. E olha que loucura. Ela falou, vou te levar pro Japão. Eu falei, eu duvido. Ela falou, vou te levar pro Japão e lá trabalha muito. Eu falei, ha, eu já fiz de tudo nessa vida. Daí ela falou, vou te levar pro Japão, você não tem noção. Lá é muito legal. E eu achei que essa mulher tava mentindo. E daí, o que aconteceu? Tivemos um bebê. E daí já não dava mais pra eu fugir. E daí ela falou, agora eu vou te levar pro Japão. Então eu falei, não sei não, hein. E daí o que foi? Foi, foi, foi. E eu acabei vindo pro Japão com essa mulher maligninha. Cheguei aqui no Japão, fui pra fábrica, né. Porque é o que a gente faz. Opa, caiu o papel aqui, que é o meu roteiro. Caiu o meu roteiro. É uma live sem sentido. Ah, mas eu já vou falar sobre a live sem sentido. Cheguei aqui no Japão, fui pra fábrica, como nós todos nós fizemos, né. Cheguei aqui, fui pra fábrica. E, ha, 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 né. Hard shigotou lá na fábrica. Pá, pá, trabalhando. Na verdade, eu não bato ali, eu só fico pintando, feito um louco. Um dia eu me machuquei na fábrica. Veio um daixazinho, passou por cima do meu pé. Passou por cima do meu pé, cara. 1.400 quilos. Tem noção? É, quase perdi o meu pezinho. Mas, graças a Deus, papai, eu continuo com o meu pé aqui, fazendo peripécias malucas. E já voltei a trabalhar. Mas eu fiquei quatro meses, pá. Quatro meses, pá, pá. Quatro meses. Dei quatro meses, né, como minha mãe dizia, né, cabeça vazia, né, oficina do que do comediante. Então, fiquei quatro meses parado. Comecei, falei assim, papai, eu já queria fazer comédia aqui no Japão. Minha ideia já era chegar no Japão e dar uns seis meses, assim, pra eu poder me adaptar. Depois uns seis meses pra eu estudar bem a comunidade, a cultura, ver tudo, analisar tudo. Pegar muito conteúdo pra depois começar a fazer comédia. Essa era a minha ideia. Eu não imaginei que as coisas aconteceriam tão rápido, tá? Com cinco meses aqui no Japão, já, né, pô, tava parado, acidente, não sei o quê. Porque daí eu vi o Thiago Ventura no Brasil, vocês devem conhecer, comediante, nossa, incrível. Aliás, foi aniversário do Thiago Ventura ontem. Parabéns, Ventura. Provavelmente, né, você não vai ver. Mas se você ver, parabéns pra você. Então, eu vi o Ventura fazendo um vídeo que era minha voz na quebrada. Daí eu falei, caramba, isso dava pra fazer no Japão, né? Daí eu, pá, fiz o minha voz no Japão. Cara, aquele vídeo estourou. Deu lá, 50 mil acessos, um monte de compartilhamento, um monte de gente começou a seguir a página. Nessa época a página tava com 3 mil curtidas. E, cara, a página deu um boom. Hoje a página acabou de fechar 11 mil curtidas. Muito obrigado a todos que ajudaram aí. São 8 mil, né? 8 mil não. É, são 8. Nossa, eu sou um péssimo, mano. Foram 8 mil curtidas aí em um mês e meio, praticamente. Foi muito legal, cara. Porque daí eu fiz o vídeo. Minha voz no Japão bombou. Daí eu fiz o vídeo do Taisô. O vídeo do Taisô, quando eu cheguei na fábrica, no primeiro dia, gente. Eu vi os caras fazendo Taisô. Eu falei, isso aqui é muito engraçado. Isso é hilário. Isso aqui dá uma piada incrível. E eu já coloquei aqui na minha cabeça que eu iria fazer alguma coisa com aquilo. Não sabia quando, nem como. Anotei as ideias do Taisô e deixei guardado. Quando eu tava aqui paradinho em casa e não ia fazer nada. Um belo dia eu coloquei a câmera e pensei. Dá pra transformar isso aqui num vídeo. Então eu escrevi mais ou menos ali a ideia e pá. Gravei. E, meu Deus, foi uma loucura. Foi uma loucura. Eu fiz o vídeo do Taisô. Esse vídeo bombou muito. Muito, muito mesmo. De uma maneira assim, desproporcional. Foi um negócio absurdo. Bombou a página. Deu outro. Subiu um monte. Eu falei, caramba. Achei um nicho. O nicho de mercado é esse. Vou trabalhar pra quem? Para os japodeuses. Pessoas maravilhosas. E daí eu não tinha, né? Tirei esse insight da importância de ter alguém fazendo comédia aqui. Não fazendo comédia só de, tipo, fazer os vídeos. Mas ter show de comédia. De fazer conteúdo diário. De coisas engraçadas. Nem que seja pra pessoa dar uma risada um momento no dia. Porque, meu. A gente vai pra fábrica. A gente fica lá 12 horas na fábrica. Focado naquele negócio. Fazendo, às vezes, a mesma coisa. Tem um monte de gente que trabalha em linha de montagem que faz o mesmo movimento, cara. Milhares de vezes. O mesmo movimento. O mesmo movimento. O cérebro da pessoa fica assim. A pessoa fica, cara, neurótica. A pessoa fica bravona. Entende? E daí a pessoa precisa dar risada. A pessoa precisa sorrir. E, às vezes, a pessoa chega tão estressada em casa que a pessoa não quer dar risada. A pessoa vê o Facebook e, meu, só tem notícia ruim. O cara só vê notícia ruim. Daí só vê nego brigando por causa de política. Só vê o, ah, fulano, ator, não sei quem. Ah, o ciclano deu 12 tiros na cara de não sei quem. É só notícia terrível, cara. E daí eu falei, meu Deus, ninguém merece viver só com essas notícias terríveis. E quando eu vi como as pessoas compartilharam aquilo e a quantidade de pessoas que vinham falar comigo e falando, Diego, muito obrigado, cara. Foi, tipo, um minuto do meu dia que eu dei risada e eu fiquei leve. E eu falei, pô, que legal. Que coisa legal a pessoa ter se sentido bem, nem que seja por aquele minuto. Às vezes, aquele minuto vai impactar muito. Porque, às vezes, a pessoa tá no Mukai, ela viu aquele vídeo ali e daí ela deu risada. Ela chega em casa mais leve e ela já fala pra mulher, ô, maligna, olha aqui. Olha que coisa incrível. Olha esse vídeo. Daí a mulher tá indo à risada, né? E daí, pronto, já fica um ambiente mais leve em casa e daí já fica mais gostoso e, pô, que legal. Entende? Se puder ajudar as pessoas assim, é muito bom. E daí eu falei, então eu preciso usar a comédia. Por quê? Eu sempre tive uma visão muito clara de que a comédia é uma arma muito potente. E que ela pode ser usada tanto pro bem quanto pro mal. Entende? Você pode ajudar as pessoas ou você pode acabar com pessoas usando apenas piadas. Porque, né, hoje tá muito, a galera fala, ah, bullying, bullying, bullying. Muito bullying. Cara, é meter piada ali até destruir a pessoa. E você pode fazer isso. Entende? Quando eu tava no Brasil, eu recebi seis processos, né, por causa de piada. Um deles era de uma vereadora, que ela forjou um sequestro, uma vereadora. Deu o que eu fiz? Eu usava a piada pra bater mais pesado. Porque como ela quis arrebentar minha vida, então a única forma que eu tinha de bater era fazendo piada. Então eu entendo o poder da comédia. Eu só não sabia exatamente como usar esse poder aqui no Japão. Então quando eu vi as pessoas numa situação igual a minha, que vai pra fábrica, fica lá. E, cara, tipo, passa o dia inteiro naquele lugar. Às vezes tem, sei lá, dias terríveis. Cara, chega em casa estressado. Eu falei, meu, eu preciso usar aqui. Aqui é o lugar de usar essa arma, entende? De fazer isso aqui valer a pena. E foi aí que eu comecei a pensar os vídeos de uma outra forma. Então veio o vídeo do som do café, que provavelmente muitos de vocês viram. É um vídeo que tá com mais de 200 mil visualizações. Teve, sei lá, 5 mil compartilhamentos já. É um vídeo que bombou muito, tá? E, assim, esse vídeo eu pensei exatamente na lógica de se fazer comédia. Se você vê o vídeo lá, tipo, eu preparo, preparo, e daí, tipo, eu respondo. Que é exatamente uma fórmula de se fazer piada. Porque muita gente não sabe, mas comédia praticamente é matemática básica, entende? Tem um monte de fórmulas, você encaixa os conteúdos nas fórmulas e você joga pro público e vocês dão risada. Por quê? A comédia é mais ou menos uma disputa de cérebros, tá? Eu levo vocês pra uma coisa, tatatatatata, e de repente eu quebro o raciocínio e daí você dá risada. É mais ou menos isso, entende? E no vídeo do som do café eu usei tudo que eu tenho de teoria de comédia pra fazer aquele vídeo e esse vídeo arrebentou. Estourou muito. E foi meio que deu um diferencial na página. Foi tipo, bum! A página foi lá em cima, um monte de gente chegou até mim e começaram os shows. Fechou o primeiro show no Muvucas com o Renato e de repente começou um monte de show. E daí foram surgindo. Passei todos os dias do Golden Week viajando pelo Japão fazendo show. Foi muito legal. Fui pra Izumo, fui pro Arena em Fukui, fui pra Randa, pra Suzuka. Ah, vai onde mais? Mas, vixi, eu já nem lembro mais pra todas as cidades que eu fui. Eu sei que eu viajei um monte, foi muito legal. Conheci muita gente, muita gente legal, muito lugar legal. Vi um monte de coisa incrível. E cara, só fez eu ter mais certeza do poder da comédia e da importância de usar isso dentro da comunidade brasileira aqui no Japão. Por quê? Porque nós precisamos demais de dar risada. E por isso eu acho tão importante que surjam mais pessoas fazendo comédia. Mas tem que surgir bem preparado. Tem que surgir com preocupação de estudar comédia. Como eu disse pra vocês, faz quase 10 anos que eu faço comédia profissionalmente. E assim, quando eu comecei, em 2010, eu li um monte. Eu via um monte de comédia. Eu estudava um monte. Antes de subir num palco e começar a achar que eu era profissional, eu fiz um monte de show de graça. Tá? Um monte. Quando eu digo um monte, é um monte de show de graça mesmo. Muitas vezes eu tirei muito dinheiro do meu bolso pra viajar pra longe. Hoje, sabe? Eu saia da minha cidade, viajava 7 horas de ônibus pra ir pra São Paulo. Ficava lá uma semana, cara. Sério. Muitas vezes eu ficava em São Paulo e só tinha banana pra comer. Eu só comia banana pra poder fazer show de tanto que eu queria fazer aquilo certo. E de tanto que eu queria ser um comediante profissional. E então, hoje, depois de quase 10 anos, ver as coisas dando certo, é muito legal. E eu nunca imaginei que as coisas dariam certo aqui no Japão. Porque eu nunca imaginei que eu viria pro Japão. Olha que coisa doida. Vim pro Japão e aqui as coisas deslancharem. As coisas estão acontecendo. Hoje eu estou aqui no Portal Mi, que é o maior portal do Japão. Isso é muito doido. Entende? Eu tô no Japão há 7 meses. Eu tô aqui há 7 meses. Eu comprei sexta-feira agora. E de repente eu já estou no Portal Mi fazendo a minha livezinha sem sentido aqui. Livezinha sem sentido que já passou. Tipo, ó. Começou no meu Facebook. Depois eu apresentei ela na TV Cultura no Brasil. Daí da livezinha sem sentido virou um programa que se chamava o programa Bugados. E daí o programa Bugados acabou quando eu vim embora para o Japão. E hoje a livezinha sem sentido tá aqui dentro do Portal Mi. E eu espero que, tipo, vocês possam acompanhar. De 15 em 15 dias eu estarei aqui no Portal fazendo a livezinha. E, gente, vamos dar aquela força. Curte a página, compartilha, marca os amigos. Vamos ajudar esse trabalho a chegar mais longe. Porque eu acho que é importante que as pessoas deem risada. Tem uma pesquisa lá que fala que não rir é nocivo. Faz mal para a saúde. Então a gente tem que dar risada teoricamente para ser saudável. Entende? E faz muito bem a saúde. Então eu acho que é quase que obrigatório. A gente não pode se fechar e não dar risada. O negócio é dar risada. E, claro, não tem só eu que faço vídeo de comentário. Tem uma porra de gente que faz. Então, quando for humor, compartilha. Ajuda. Não vem compartilhando só coisa ruim, não. Compartilhando só coisa de político. Pô, a gente chata. Tem um monte de político chato pra caramba. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta mais. Briga de política no Facebook. Tá? Vamos compartilhar coisas legais. Vamos nos divertir. Olha quem entrou agora. Línea e as outras. Essa pessoa maravilhosa. Acabou de entrar. A Línea é muito doida. Tá fazendo comédia aqui. Começou a fazer comédia no Japão. Né? Isso é uma loucura. Então eu quero fazer um brinde a vocês que estão me assistindo. Respirar um pouco. Virar a minha ampulheta. Porque aqui no banheiro de casa nós temos uma ampulheta. Que esse é todo o tempo que você tem que usar o banheiro. Porque são quatro pessoas que moram aqui. Se você ficar dando mancada uma hora no banheiro, as outras pessoas morrem. Tá? Quero mostrar também pra vocês o meu bonequinho. Meu bonequinho. Né? Que ele que é quem observa as pessoas no banheiro. Pra ver se as pessoas estão cumprindo o tempo. Porque as pessoas vêm no banheiro e perdem a noção do tempo. Fica no celular. Vendo livezinha no banheiro. Daí a pessoa não se manca. A pessoa não se manca. E acaba atrapalhando o fluxo normal do uso do banheiro. Tenho aqui também a minha torre. Direto lá de Izumo. Que dá pra você ver a Coreia. Não sei se vocês sabem. Mas se você for a Izumo. Você pode subir numa torre lá num farol. E ver a costa da Coreia. É muito legal. Eu não vi. Porque no dia que eu fui tava chovendo. Não deu pra ver. Mas eu indico pra você. Porque provavelmente você vai e vai ter um pouco mais sorte que eu. E vai conseguir ver. Ok? Então, gente. É isso. Eu tenho... Olha, tem muito comentário agora. Muito comentário. Muitas perguntas. Eu vou tentar responder todo mundo. Tá? Não sei se eu vou conseguir. Vou tentar aqui rapidão. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas. A Carol falou. Boa noite. Estamos muito longe. Um abraço aqui da sua cozinha. Olha que legal. As pessoas estão na minha cozinha assistindo. Eu nem sabia. Olha que coisa incrível. Eu estou aqui no meu banheiro. Que é também o meu estúdio. Sumiu o meu 100. Sumiu mais 100. É isso aí. Essa piada do jogo Portugal já fez. Sumiu mais 100. Então, alguém me mandou um dia e falou. Diego, faz uma piada do Sumiu mais 100. Mas não dá. Não dá porque o Diogo Portugal já fez. Quando um comediante já fez. Não dá para você fazer. Rogério, você é amigo do Bernardo Veloso da 97FM? Um abraço e muita força. Rogério, eu não sou amigo pessoal dele. Tenho ele no Facebook. E já fiz show com ele em São Paulo. Fichou com o grupo dele de comédia. Umas duas vezes, assim. Mas há muito tempo atrás. Então, a gente não é amigo. É colega aí, né? De profissão. Sabrina, está no banheiro? Então, eu estou no banheiro, Sabrina. A minha livezinha sem sentido é sempre no banheiro. Por que o nome é Livezinha Sem Sentido? Porque, normalmente, eu começo falando do assunto A. E no meio da live, eu já estou falando do assunto Y. E no final da live, provavelmente, eu não sei nem do que eu estou falando. A livezinha não tem sentido. O objetivo é esse. Por quê? Porque o pessoal faz um monte de live que tem sentido pra caramba. Entende? O maluco faz lá uma live. As meninas fazem live de maquiagem. É ótima. Por quê? Porque tem sentido. A live tem todo sentido. A menina ensina a usar o lápis, a fazer um negócio no olho aqui, que eu não sei fazer. Ajudar a tirar esse teco aqui. Que, aliás, eu não sei direito a diferença do nome. Eu sempre confundo cílios e sobrancelha. Eu não sei qual é a diferença. Mas daí tá. Ela ensina você a ficar uma pessoa melhor. Tá? Fazendo uma live de maquiagem. Então, é uma live que tem todo o sentido do mundo, tá? Ah, Diego. Ah, tem a live lá da Ananda, que ela faz ensinando japonês. É fantástico. Por quê? Porque tem todo sentido. Ela fala, ah, fala tal frase. Daí, pô, é bom. Porque você aprende e sai do Akaranai. Então, é muito bom você ver uma live da Ananda. Por quê? Faz sentido. Tá bom? Você vê as outras lives aqui do portal. Todas elas têm sentido. Todas elas te ajudam muito. Agora, a minha live não tem sentido nenhum. A minha live é num banheiro, tá? Tô com uniforme na fábrica, com boné sujo, tomando água, que eu peguei aqui no banheiro. Que, segundo a minha mulher, nem pode tomar essa água da torneira. Mas eu tomo, porque eu não sei se faz mal. Eu tô tentando descobrir. A live não tem sentido. Tá bom? Então, é esse o objetivo. E a minha live, ela tem o apoio do meu papel, né? O meu patrocinador, que é a Roseridge. Que me patrocina. Desde sempre que eu cheguei no Japão, me deu 512 rolos de papel higiênico. Pra que eu pudesse lotar um dos quartos daqui do meu apartamento. E tirar a minha filha, que agora dorme no sofá da sala. Porque o quarto dela tá tomado por rolos de papel higiênico. Eduardo, sou amigo do Japa. O Marcos Agüena e o Celso Júnior. O Marcos Agüena, Eduardo, e o Celso, São duas pessoas incríveis e essenciais pra comédia. Eu amo esses caras. Porque eles foram alguns dos caras que mais me deram oportunidade de fazer show em São Paulo. O Marcos Agüena e o Celso Júnior. São pessoas incríveis. Pessoas maravilhosas mesmo. Comediantes, cara, de coração, esses caras são muito bons. Eu gosto demais deles, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver as perguntas. Essa é sua roupa de trabalho? Você faz o quê? Então, esse é o meu uniforme de fazer vídeo, né? Eu trabalho com pintura. Eu trabalho numa fábrica que a gente pinta peças maravilhosas. Tá bom? E, gente, é assim... Eu vou passar aqui as perguntas. Então, Érico, tem que ir no Hakuen e comprar uma ampulheta dessa. É muito boa, é muito útil, porque dessas pessoas não ficam no banheiro dando mancada eternamente. A Yumi entrou agora. Um abraço pra você. Um feliz dia das mães. De novo, um feliz dia das mães aí pra todas vocês maravilhosas. Japodeusas incríveis. Pessoal, a live desse sentido, ela vai ficando por aqui, porque, né, eu já passei o tema, já falei mais do que eu devia, já mandei abraço pras mães, já mandei abraço pra quem não é mãe, mandei abraço e beijo pra todo mundo que falou que adora os meus vídeos e que eu também adoro essas pessoas. Já falei que dia 18, próximo sábado, eu estarei em Nagoya, no Shelter. Shelter Rock Bar, vai ser um show incrível. O ingresso é 1500 ienes, tá aqui na página do Portal Mi. Tem aqui todas as informações, tá bom? E daí você pega e vai nesse show, porque vai ser muito legal. São limitados, tá? São limitados os ingressos, então se você quer, já liga lá no Shelter, já faz sua reserva. Daqui 15 dias eu estarei de novo aqui no Portal Mi, com a livezinha Sem Sentido, com outro tema em mais um dia, falando de coisas completamente sem sentidos, tá bom? Já quero pedir aí, o Portal Mi já colocou aqui pra se inscrever no meu canal do YouTube, se você puder me ajudar. Eu estou me esforçando muito para chegar a 100 mil inscritos, falta muito pouco, eu tô com 208, então já estamos quase chegando lá em 100 mil. Se você puder se inscrever, vai ser de uma importância extrema, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos vocês, uma ótima semana, ó, que o Shigoto seja... Opa! Pausa para o vizinho que deu a descarga! O vizinho deu a descarga porque não poderia faltar uma descarga na primeira livezinha Sem Sentido no Portal Mi. Não podia faltar, já teve a descarga, e esse é um bom momento para ele ir embora. No apoio de Roserich, o meu papel higiênico, e, claro, o papel higiênico da família japonesa de baixa renda. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu sou Diego Castro, muito obrigado. Curta a minha página, Diego Castro, procura aí no Facebook, curta a página do Portal Mi se você ainda não curte, curte já, tá bom? Compartilha, ajuda a compartilhar os vídeos, corre lá ver meus vídeos, que tá muito legal. Pessoal, se cuidem, juízo, e por favor, não morram! Não antes da próxima livezinha Sem Sentido, fiquem em paz, pessoal, uma boa semana, bom Shigoto aí, tá ligado, né? Shigoto não é brincadeira, papai. E se vacilarem com você, o que que tu fala? Vai te tomar no cacunei. E abraço. Tchau.